E igual nós dois não tem, se eu tomar cê vai caçar também, ou com unhão de vez, seu coração é meu e meu é seu também. Vai namorar comigo sim, e igual nós dois não tem, se eu tomar cê vai caçar também, ou com unhão de vez, seu coração é meu e meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Vai namorar comigo sim.